Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Escritura? Sim, senhora Vai! Assina aí o seu nome O que é isso? Quanto é que é? Chega. Primeira porta ao direito. O primeiro andar. A casa de banho é ao fundo. Isto é dinheiro só por uma noite. Então, é o melhor quarto que eu tenho. Muito obrigado. Olha só. Escritor. Olá, boa tarde. Um café, por favor. Tchau. 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 Não sei, as linhas não se definem. Não sei. Fogem. Porquê? O traço é firme, determinado, como o nome. Beatriz? Vem sempre. Parece que não se quer deixar prender. Quando se olha, parece que já lá não está. Estranho. Para mim está sempre. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde estão os donos desta casa? Os donos? Há mais de muito tempo que não mora aqui ninguém. Mas... ainda ontem houve aqui uma festa. Uma festa? Houve, sim, senhora, noutros tempos, em que Ana de Mimina Beatriz andava por cá. Beatriz... Pela Igreja A Mimina Beatriz A Mimina Beatriz Onde que aguarda o futuro, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.